Estamos com uma mãe de 38 anos e a filha de 14 e não vamos identificá-las. A ideia não é identificá-las, mas sim contar a história do que aconteceu hoje de manhã entre o trajeto de ambulância da UPA até Univates. O que aconteceu, mãe? Minha filha foi levada para fazer um exame de raio-x e junto com ela foi um outro moço. Esse moço se envolveu numa briga na área central hoje de manhã e estava junto na ambulância e se passou com a minha filha na ambulância, no trajeto da UPA Univates. Bom, a menina está junto conosco, tem 14 anos. O que aconteceu? Eu machuquei o meu braço e eu tinha que fazer raio-x e eu fui para a UPA. Na UPA eles falaram que a máquina estava estragada, então a gente tinha que fazer na Univates. A gente foi em uma ambulância, foi eu e mais dois pacientes, um era cadeirante e o outro era o rapaz que se envolveu na briga. Que brigou hoje de manhã no centro de Lajado. Tá. E aí o cadeirante vocês deixaram ele no hospital, né? Sim. Para fazer uma cirurgia. E aí entre o hospital e a Univates só ficou na parte de trás da ambulância, tu e esse rapaz que tinha brigado. O que aconteceu? Bom, a gente estava na parte de trás e eu estava olhando pela janela. E eu percebi que ele estava olhando para mim. E daí quando eu olhei para a cara dele, ele estava meio que dando um sorrisinho assim para mim. E daí ele chegou bem perto assim de mim e falou, sabia que está muito bonita. E daí eu falei que eu já era acostumada a ver isso. Ele disse assim, não, mas isso é muito bonito para a tua idade, não sei o quê. E daí ele pediu meu nome, pediu onde eu morava e a escola que eu estudava, quantos anos eu tinha. E eu falei meu nome e minha idade. Ele falou que eu tinha pouca idade para ter um corpo tão bonito como eu tinha. E daí ele começou a alisar minha mão e começou a fazer mais perguntas. E eu falei para ele soltar minha mão e ele não queria soltar. E daí eu acabei conseguindo soltar minha mão e daí ele parou e ficou olhando para a minha cara. E daí depois ele começou a alisar minhas pernas, minhas coxas. E eu falei para ele que eu não queria isso, que era para ele parar. E daí ele parou e eu fiquei em pânico, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como reagir, eu só queria sair dele de dentro. E eu não podia nem falar com ninguém, porque as duas enfermeiras que foram junto, elas estavam no banco da frente e não dava para falar com elas, porque a janela estava fechada. Tu diz que antes na entrevista que tu chorou, ele via isso ou não? Ele viu. E daí ele falou que não era para eu chorar, que isso estagava a minha beleza. Bom, tu já tinha passado por uma situação dessas, não? Não. E como tu te sente agora? Eu me sinto muito mal, ainda mais de relembrar tudo e tudo isso, porque nunca aconteceu isso comigo e foi uma experiência que eu não desejo para ninguém.